Fala pessoal, tudo bem com vocês? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador, estudante de nutrição trazendo mais um vídeo, um conteúdo de saúde para melhorar a vida de vocês ou de alguém que vocês amam, que vocês conhecem e se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com as pessoas que você ama porque nesse vídeo eu vou estar falando sobre labirintite, um problema muito comum, uma condição de saúde muito comum, especialmente em pessoas com mais idade, mas não necessariamente em pessoas só com mais idade e tem algumas questões que a pessoa fala, putz, basicamente não tem nada que ajuda nessa questão mas aqui nesse vídeo eu estarei compartilhando com vocês algumas questões nutricionais que podem impactar diretamente nisso porque antes de entrar de fato no assunto do vídeo, vocês precisam entender como que acontece a labirintite basicamente Wesley, basicamente é um problema de circulação e ou anatômico que tem no local lá onde é responsável por essa questão de infeliz, entre tudo mais o que que acontece? As pessoas vão envelhecendo e obviamente com o passar do tempo, se não cuidando da sua saúde vão piorando a qualidade da circulação sanguínea, enfim, de todo esse mecanismo do corpo, de toda essa parte do corpo responsável por essa questão e aí, consequentemente, com o passar do tempo a pessoa vai, se tem essa predisposição, desenvolvendo labirintite e aí fica lá rodando aquelas sensações que todo mundo conhece, mesmo que nunca se sentiu e assim por diante e aí, por consequência, o que que vai melhorar a Wesley? basicamente você dá ao corpo aquilo que melhora a circulação sanguínea então, a longo prazo, obviamente o seu objetivo deve ser otimizar todas as suas deficiências nutricionais não importa qual problema de saúde que você tenha não importa qual problema de saúde que você não quer ter ah, eu não quero ter, obviamente, câncer ou derrame mas eu não me importo de ter dor de cabeça uma vez por semana não importa o que você quer e o que você não quer o seu objetivo a longo prazo deve ser otimizar as suas deficiências nutricionais porque assim, você vai começar a reverter os problemas que você já tem e, obviamente, aumentar a prevenção diminuir o risco de qualquer outro problema ah, mas aquela pessoa fazia tudo, comia certo, suplementava, fazia exercício e teve câncer diminuir risco não significa evitar a ocorrência essa é uma frase, como eu vi uma vez, do Dr. Vitor Sorrentino e me impactou porque é uma frase muito reflexiva, aquela pessoa fazia tudo e teve, aquela pessoa vivia de qualquer jeito e não teve é probabilidade, meu amigo, a questão é mil pessoas vivendo absolutamente errado, de forma descontrolada a extrema maioria vai ter problema de saúde sério, grave a longo prazo mil pessoas cuidando absolutamente da saúde, em tudo que pode fazer o melhor possível o mínimo dessas pessoas vão ter algum problema de saúde sério então a questão é essa, é você fazer o melhor possível para que a longo prazo você diminua o risco não é evitar a ocorrência, não é ficar imortal, não é viver 300 anos e assim por diante e, voltando ao assunto da labirintite, você vai dar ao corpo aquilo que ele precisa primeiramente, exercício físico de forma regular musculação, corrida, ginástica funcional, não importa qualquer tipo de atividade física que vá, a médio e longo prazo, melhorar a sua circulação sanguínea desenvolver angiogênese principalmente, que é a nova formação de vasos sanguíneos e assim por diante obviamente, descansar, até porque você tem um sono reparador você vai a longo prazo melhorar o seu eixo hormonal melhorar a circulação também, até porque você vai ter uma melhor capacidade de eliminar as toxinas, entre outros substratos prejudiciais no seu corpo e que claramente vão melhorar a circulação sanguínea e aí, claro, a questão da suplementação que é você dar o que o seu corpo estiver precisando sim mas, priorizar aquilo que vai melhorar a sua circulação que é, por exemplo, a vitamina K2 vai a longo prazo melhorar essa questão também o magnésio, ele participa de mais de 400 reações metabólicas, bioquímicas e tudo mais e claramente ele participa também melhorando a circulação sanguínea tanto que, tem estudos mostrando que ele tem efeitos similares ao uso de alguns anticoagulantes e assim por diante vitamina C, ela também ajuda a afinar o sangue, digamos assim mas não, se você toma anticoagulantes e tudo mais se você não tomar doses excessivas não há com o que se preocupar de afinar o sangue demais então pode tomar tranquilo as doses padrões aí outro, ômega 3, essencial para melhorar a circulação sanguínea porque também ajuda a afinar o sangue não, você também não vai ficar com sangue extremamente fino a depender de alguns anticoagulantes o máximo que você pode ter ao tomar ômega 3 é ter um sangramento ali no ouvido, no nariz obviamente, se isso acontecer, não é nada grave você só vai reduzir a dose de ômega 3 que você estiver tomando não vai precisar parar também esses seriam os principais mas há outros, alguns aminoácidos se você passar a fazer uso também de whey protein de glutamina de alguns outros nutrientes que talvez não diretamente contribuam mas indiretamente eles podem ajudar então é isso que vocês precisam fazer vocês precisam buscar fazer algo que vão ofertar ao corpo aquilo que ele precisa e aí um ponto muito interessante que eu não vejo quase ninguém falar sobre laberintite zinco o zinco é essencial para laberintite tem estudos mostrando que você otimizar os seus níveis de zinco de fato reduziu de forma severa, de forma direta essa questão da laberintite então aí é o que você pode estar fazendo e aí um outro ponto aí, bônus, nesse vídeo para vocês e que eu não vejo quase praticamente ninguém falar é você fazer um detox de metais tóxicos como eu sempre ensino nas minhas aulas também porque você eliminando alumínio, mercúrio, chumbo ou qualquer outra substância que possa se depositar em qualquer lugar do seu corpo inclusive na região do laberinto, digamos assim que vai prejudicar essa questão você vai estar a longo prazo ao eliminar essas toxinas também melhorando a circulação também melhorando a fisiologia do seu corpo e um N outras questões que vai contribuir para uma qualidade de vida melhor no seu caso também bem pessoal, o vídeo é esse qualquer dúvida que vocês tenham deixa abaixo nos comentários se você não é inscrito, se inscreva no canal e deixe seu like também compartilhe com as pessoas que você ama nos grupos de família para ajudar todas as pessoas que têm esse problema que às vezes deixa de forma incapacitante precisando faltar no trabalho se a pessoa ainda trabalha ou até mesmo cancelando uma viagem ou qualquer outra situação adversa nesse sentido tudo de bom para vocês e até o nosso próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!